Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou falar para vocês é sobre esses dois smartwatch, um comparativo entre eles, este que é o smartwatch Redmi Watch 2 Lite e este é o modelo Mimbrowatch X1, dois smartwatch de grande qualidade que eu já gravei o review completo aqui no canal, caso você queira saber mais detalhes, vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo, já chegue nesse vídeo deixando seu like, inscreva-se, ative as notificações e também participe nas nossas redes sociais e no nosso grupo no WhatsApp, sempre que tem novidades, lançamentos, promoções, eu aviso vocês lá. E é claro, se você quiser comprar qualquer um desses dois modelos, eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo. E agora vamos ver algumas diferenças entre esses dois modelos? E se você quiser garantir o smartwatch Redmi Watch 2 Lite, vou deixar o link desta página na descrição do vídeo. No momento que estou gravando esse vídeo, ele está custando aproximadamente R$ 277 e o frete é grátis. Já se você quiser garantir o smartwatch Mimbrowatch X1, vou deixar este link na descrição do vídeo. Ele que está custando aproximadamente R$ 270 e o frete é grátis. Vou deixar o link desses dois modelos, caso você queira garantir qualquer um desses dois smartwatches. E vamos ver a diferença de cada um desses modelos. Dois smartwatches de grande qualidade, aqui a caixa de cada um deles. Eu achei que os dois vieram muito bem protegidos, bem embalados. O modelo da Xiaomi fala aqui mais alguns detalhes sobre este modelo. Aqui o modelo Mimbrowatch X1 também fala um pouco sobre o smartwatch. Eu achei esses dois smartwatches muito bons. Vamos ver agora algumas diferenças de cada um deles. A tela de cada um deles é diferente. O modelo Mimbrowatch X1 tem uma tela AMOLED de 1.3 polegadas. Já o modelo da Xiaomi tem uma tela de 1.55 polegadas e não é AMOLED. Olha a diferença, o brilho da tela de cada um desses modelos. Eu achei a tela do modelo Mimbrowatch X1 muito top. O material eu achei de grande qualidade nos dois modelos. Olha a diferença da pulseira de cada um desses smartwatches. Os sensores dos dois modelos eu também achei que funciona muito bem pelos testes que eu fiz. Caso você queira saber mais detalhes, veja também no review completo. Eu achei que o touch da tela dos dois modelos também funciona muito bem. Os dois que contam com sensor de batimento cardíaco muito top. Não tive nenhum problema. Tem várias e várias funções. O que eu achei legal do modelo Redmi Watch 2 Lite é que você consegue fazer várias modificações, várias configurações direto aqui no smartwatch. Você não precisa do aplicativo para fazer algumas modificações. Eu achei bem legal. O brilho da tela também achei muito bom. E este modelo também conta com GPS. Já o smartwatch Mimbrowatch X1 não tem GPS. E também você não consegue fazer tantas configurações igual ao modelo da Xiaomi. Mas eu achei o material de grande qualidade na tela. A pulseira também achei bem confortável no pulso. O brilho da tela eu achei muito bom. E também os mostradores de relógio. Tem várias e várias opções. E o legal deste modelo é que ele conta com o botão Home. E também tem o botão Sport. Que você seleciona e abre direto aqui na aba de Sport. Este modelo que conta com um total de 38 modos de Sport. Você consegue selecionar aqui. E também você consegue selecionar outras opções e adicionar aqui no smartwatch. Já o modelo da Xiaomi também conta com vários modos de Sport. E o legal é que este modelo você também consegue selecionar aqui as opções que tem disponível. Mas você também consegue adicionar ou remover. Este modelo que tem mais de 100 opções de Sport disponíveis. Achei muito top e bastante completo também. E os dois e smartwatch eu achei que funcionam muito bem no aplicativo. O modelo MibroWatch utiliza o aplicativo Mibrofit. E o modelo Redmi Watch 2 Lite utiliza o aplicativo Xiaomi Wear. Eu falei mais detalhes no aplicativo no review completo de cada um desses modelos. Vamos ver mais detalhes aqui no menu de cada um deles. Olha a diferença de cada um deles. Tem várias e várias opções que você pode estar selecionando. Você consegue até utilizar essa função para você pausar, dar play na música, mudar de música, aumentar, diminuir o volume. Essa função que tem nos dois smartwatches. Achei bem legal e funciona muito bem. Os dois que também tem cronômetro. Que você consegue estar utilizando. Alarme também. Achei bem legal a função de alarme aqui no modelo da Xiaomi. Você consegue adicionar um alarme. Escolher o horário. Você consegue fazer essas configurações sem precisar do aplicativo. Também achei bem legal essa função. Aqui o cronômetro. A diferença de cada um deles. Os dois que você também consegue ver as notificações do seu smartphone. E o modelo Mibro Watch X1 também conta com calculadora. Olha que legal. Essa opção que não tem disponível no modelo da Xiaomi. Olha aqui algumas diferenças sobre as funções de cada um deles. O modelo da Xiaomi que tem essa opção aqui de câmera. Que você consegue tirar fotos utilizando a câmera do seu smartphone. Os dois que tem monitoramento de oxigênio no sangue. Também monitoramento de batimento cardíaco. E monitoramento de sono. Então essa é uma diferença de cada um deles. E olha como eles ficam no pulso. Achei os dois bastante confortável no pulso. Olha a diferença da pulseira de cada um deles. Eu achei que os dois pontam com bastante ajuste. E achei os dois bem confortáveis no pulso. A tela dos dois eu achei muito bom. Principalmente do modelo Mibro Watch X1. Os dois que tem a função de quando você levantar. Levanta o pulso, mostra o horário e funciona muito bem. Eu achei bem legal também os mostradores de relógio de cada um deles. E é assim que eles ficam no pulso. Essa é a diferença de cada um desses modelos. E esses dois smartwatches tem bluetooth 5.0. Conectou bastante rápido no smartphone. Não tive nenhum problema com esses dois modelos. Achei que conectou bastante rápido no aplicativo. E os dois também conta com 5 ATM. Resistente a água. E são essas algumas diferenças desses dois modelos. O sensor de cada um deles eu achei que funciona muito bem. Principalmente o modelo da Xiaomi. Gostei bastante do sensor do smartwatch. Que marca os batimentos cardíacos. Oxigênio no sangue. E são essas algumas diferenças de cada um desses smartwatches. E sobre a bateria de cada um deles. O modelo Redmi Watch 2 Lite. Tem uma bateria de 262 mAh. Você consegue utilizar por aproximadamente 10 dias. Se você utilizar bastante. Receber bastante notificações. Até ela ficar bastante tempo acesa. Aproximadamente 5 dias. Utilizando o GPS a bateria gasta um pouco mais. Mas depende bastante do uso. Depende bastante do uso. Se você recebe bastante notificações. Se a tela fica bastante tempo acesa. O brilho da tela. Mas eu achei boa a duração da bateria deste modelo. Já o smartwatch MiBrowatch X1. Eu achei muito top a bateria. Este modelo que tem um total de 350 mAh de bateria. Você consegue utilizar por aproximadamente 14 dias. Depende bastante do uso. Se a tela fica bastante tempo acesa. Se você recebe bastante notificações. E se você ficar mais vendo o horário. Utilizar no modo econômico. Pode durar até 60 dias. Depende bastante do uso. Mas eu achei muito top a bateria deste modelo. E é esta a bateria de cada um desses smartwatches. E aí. O que você achou de cada um deles? Na sua opinião. Qual smartwatch é melhor? Eu achei os dois de grande qualidade. O modelo da Xiaomi. Tem GPS. Funciona muito bem. Tem vários e vários modos de esporte. Achei o sensor deste modelo muito bom. Na minha opinião. Funciona muito bem. E também eu achei um smartwatch de grande qualidade. A tela. A pulseira. Eu achei que ele conta com vários modos de esporte. E várias configurações que você consegue fazer direto no smartwatch. Sem precisar do aplicativo. Achei bem legal esse modelo. Um smartwatch bem completo. Na minha opinião. Já o modelo Mibro Watch X1. Também achei um smartwatch muito bom. Além de ter um design bastante bonito. Na minha opinião. De material de qualidade. Na tela e também na pulseira. Ele tem uma tela AMOLED. Que é muito top. Achei muito boa. A resolução da tela deste modelo. O touch funciona muito bem. E tem uma bateria também muito boa. Esta é minha opinião sobre cada um desses modelos. Comenta aí o que você achou de cada um deles. E se você quiser comprar qualquer um desses dois smartwatches. Vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo. E a este o comparativo entre o smartwatch Redmi Watch 2 Lite e Mibro Watch X1.